A perseguição do ministro Alexandre de Moraes do STF contra o influenciador Bruno Ayub, o Monarque. Moraes multou o Monarque em 300 mil reais por descumprimento de decisão judicial e também determinou a abertura de um inquérito. Em abril, o ministro proibiu o influenciador de fazer críticas e questionamentos sobre a atuação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral. Monarque prometeu seguir em defesa da liberdade. O congressista lá, o Gustavo Gaia, me chamou pra falar sobre censura no congresso. E eu vou. Se eles me chamarem, eu vou. Cara, eu tô até a morte. Eu tô até a morte. Eu tô até a morte. Se eu morrer, eu morri. Mas não vou parar de lutar. Até a morte. Não tem. Não tem nada que eles possam fazer comigo que vai... Eles podem tirar contrato do Rumble, pode fazer qualquer coisa. Não tem nada. Nada que vai fazer eu parar de falar o que eu penso. Não tem nada. Não tem nada. Eles não podem vencer a minha alma. Eles não podem. Eles não conseguem. Eles não têm controle. Porque eu não tô nem aí pra dinheiro. Eu não tô nem aí pra ser queridinho da lacração. Eu só quero defender o que eu acho certo. E eu vou até a morte. Até a morte. Pra isso. Não tem. Não tem. Pra mim vencer, eles vão ter que me matar. E é isso. O que eles podem tirar de mim que eles já não tiraram? Eu já não tenho mais direito à prosperidade. Eu já não tenho mais direito a construir nada. Vamos tirar o quê? Consta, começo por você. É muito claro, nós quatro que estamos aqui, quase 25 mil pessoas que estão com a gente no YouTube, fora o Rumble, fora a nossa plataforma própria. É muito claro que uma democracia permite questionamentos, indagações, questionamentos, permite a opinião. Só que, infelizmente, nós não vivemos uma democracia no Brasil. O caso do Monarca é mais um. É o seu próprio, né? Que apresenta esse quadro terrível que a gente enfrenta. O Benê mencionou o manual que está sendo usado, a distopia do Orwell, e nós estamos vendo no Brasil o crime de opinião. Isso é crime de opinião. O Monarca está sendo destruído, ele não pode falar. O mestre Guso escreveu uma coluna na Gazeta do Povo com a seguinte chamada. Moraes está destruindo o Monarca simplesmente porque quer e ninguém o impede. Essa segunda parte é muito importante. Eu vou mencionar aqui, lá como é a coluna também na Gazeta do Povo, do meu amigo Paulo Pouzonove, onde ele diz que estava numa conversa, ele tem sempre um estilo muito peculiar, e eu particularmente adoro, né, de escrever as crônicas, num restaurante, até que alguém mencionou do nada, assim, Alexandre de Moraes é medíocre. E aí que ficou aquele silêncio, as pessoas olharam para a porta com medo de baixar ali alguma segurança e levar preso essas pessoas. Mas é para refletirmos, né? Normalmente, quem abusa tanto do poder assim é porque não tem outro instrumento, né? É um instrumento medíocre, um instrumento de força, um instrumento de tentar pegar um rapaz, um jovem libertário, que aliás estaria até, parece até, talvez alinhado com a pauta agora do novo ativismo supremo, que é legalizar a maconha no Brasil, né? Então é um rapaz libertário, que fala o que pensa, tinha lá o programa dele, já foi excluído do programa, teve que sair por uma interpretação equivocada, de que ele defendeu o nazismo, ele nunca defendeu. Ele disse que num ambiente de plena liberdade tem que ter um partido comunista, tem que ter um partido nazista. Sabe onde é assim? Estados Unidos. Nos Estados Unidos pode, porque tem também a primeira emenda, a segunda emenda. Então o quê? Os Estados Unidos é um país muito pior que o Brasil agora, em termos de defesa das liberdades? O monarque não é um cara perigoso. Agora, ele é um cara que quer exercer até a morte, segundo ele diz, o direito mais básico e inalienável, que é você emitir as suas opiniões. Isso não é crime, ou não deveria ser. Em relação à postura dele, que muitos consideram inspiradora, corajosa, eu vou fazer coro, óbvio, eu tenho lugar de fala também nisso, não vou me intimidar, não vou me calar, mas eu quero trazer uma reflexão aqui, porque às vezes eu acho, infelizmente, que algumas pessoas não se deram conta do que o Brasil já é. O Brasil já é uma tirania, já é uma ditadura. O ministro Alexandre Moraes já faz o que dá na telha sem ninguém, sem um jurista quase, nesse país, com raríssimas e honrosas exceções, que mesmo assim chegam sempre com muito cuidado, elogiando a capacidade dos ministros, para depois fazer as críticas técnicas, mas os juristas estão calados. Então isso já é uma ditadura. Então, monarque, vai aqui um conselho. Você pode ir até a morte. Está lidando com gente realmente perigosa. Meu ponto é o seguinte, onde você agrega mais nessa batalha? Sendo mártir ou sendo resistência mais estratégica, protegida, blindada, de certa forma? Vamos lembrar que a turma comunista quer porque quer que os Estados Unidos mandem o Alan dos Santos, perseguido por crime de opinião. Não estão conseguindo, porque chega nos Estados Unidos e fala, cadê o crime? Ih, não tem. Então não vai mandar. Tem até que fazer chantagem com o espião russo. Vê o nível que o Brasil chegou. O Brasil protege um espião russo. O Brasil agora é aliado do Putin. Temos um marionete do Putin no poder. Então, monarque, é o seguinte, não caia nessa ladainha de conservador gravata borboleta, conservador cheirosinho que fala, eu vou sair do país? Isso seria contraditório, ilógico e covarde. Não, covarde é ser um conservador de gravata borboleta que não tem coragem de criticar para valer o Supremo, numa ditadura. Então quem bate de frente e peita esse troço, esse sistema corrupto, corrompido e ditatorial, vai pagar um preço. Pergunta ao Daniel Silveira, pergunta a tanta gente, ao Anderson Torres, pergunta. Então, assim, vamos entender que isso já é uma ditadura? Porque a ditadura precisa de resistência de fora, mais protegida, estratégica, inteligente, blindada. Sempre foi assim em toda tirania. Eu sei porque eu estou em Weston Zuela. Ele recebe esse apelido pela quantidade de venezuelanos que estão aqui. Aqueles que peitaram o ditador, narco-ditador Nicolás Maduro, muitos não estão mais aqui para contar as suas histórias. Ana, vou passar para você depois para o Benê e vou passar sem fazer comentário algum, porque o que eu tinha que falar eu já falei quando passei para o Constantino. O Constantino citou o Alan, o próprio Constantino, sob censura, sem passaporte, contas bancárias bloqueadas, redes sociais guardidas aqui no Brasil, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiúza, Oswaldo Eustáquio, Bisbarco e Fugasa, quase 1.500 pessoas detidas, nem em 8 de janeiro, a maioria, muitas no dia 9 de janeiro. Então, não tem muito o que dizer, infelizmente. E a voz de prisão, acho que foi em São Paulo, que dois falaram mal do Alexandre de Moraes num bar, num clube. Ele nem estava presente, né? As capangas lá? Ele mora perto, as seguranças dele ouviram. É inacreditável. Então, assim, para a gente entender a distopia em que estamos vivendo no Brasil, a gente vai ter que mais uma vez concordar com o PCO, que tweetou aqui, foi que dia? Ontem, tweetou o seguinte, a decisão do senhor Alexandre de Moraes é de que o monarque deve abandonar a ideia de fazer programas de comunicação na internet. Ele está banido de tudo. O pessoal fala que isso não é censura, mas eu tenho, eu tendo a concordar. Censura é muito mais leve do que isso. Isso é uma espécie de totalitarismo. É uma loucura. Dizem o seguinte, mas ele desobedeceu a ordem judicial? A ordem judicial anterior já era uma barbaridade. Não é porque o juiz disse que está certo. E não é porque o juiz disse que está certo. A esquerda acha que isso é o caminho para derrotar o fascismo, o que é uma farsa gigantesca. É ridículo, é lamentável. Fecho aspas, né? Aí o PCO disse, fala do companheiro Rui Pimenta agora na análise da semana, da política na semana. Agora, o PCO está acusando, o PCO consegue enxergar o que de fato está acontecendo no Brasil, mas a direita engravatada com o nojinho do bolsonarismo, que pregou o voto nulo em 2022. Essa não consegue enxergar as barbaridades que estão sendo cometidas desde muito tempo, lá atrás, na própria prisão do deputado Daniel Silveira. Mas aí era um deputado bolsonarista. Deixa prender inconstitucionalmente. Eu vou fechar meu comentário, Lacombe, com aspas do próprio Monarque, porque isso aqui, se talvez a nossa produção conseguir colocar de novo, depois do comentário do Benê, o que eles podem tirar de mim que já não tiraram? Eu já não tenho o direito à prosperidade. Eu já não tenho o direito a construir nada. Isso sem processo, sem acesso ao processo, sem investigação. É um absurdo o que nós estamos vivendo. E esse absurdo jurídico só está acontecendo porque um senhor chamado Rodrigo Pacheco vai entrar para a história como um covarde inesquecível, de uma covardia histórica, se sucumbiu ao sistema, rasgou e ajudou a vilipendiar a nossa Constituição. Ele tinha o poder constitucional e institucional de parar essa atrocidade que até o PCO está condenando e não fez. Como o nosso mestre Augusto Nunes sempre fala, tudo isso um dia vai passar. Mas esses nomes não vão passar, não. Eles vão ficar marcados na história como os grandes covardes que o Brasil viu. Benê, seu comentário sobre a situação do Monarque. Bom, os atiradores, nós, eu tenho porte, falei sobre isso no domingo passado, contei toda a história, nove meses, ali uma hora e meia com a psicóloga, aulas e mais aulas, provas difíceis para conseguir o porte. E aí a gente ouve um ministro da Justiça dizer que os CAQs, que os atiradores legalizados, eles estão alugando armas para os criminosos e a gente fica sem espaço para se defender. Tem o caso do Monarque, Constantino, Fiusa, Paulo Figueiredo, Alan dos Santos, nossa, muita gente. Mas tem também essa dificuldade, que não deixa de ser uma espécie de censura, para espregar a verdade na cara de todo mundo. Porque a gente tem, e aí eu me envergonho sempre de ser um jornalista nesse momento, a gente tem uma impossibilidade, e o seu discurso é muito forte, mas de que maneira você sofre para apresentar as suas verdades, que são os fatos, verdadeiramente, vai? Primeiramente, o clima, obviamente, é de medo. É de medo, as pessoas têm medo. E esse clima é proposital. Então, quando você vê acontecer, como está acontecendo agora com o Monarque, eu tive duas vezes com ele no programa, o que você acha? Realmente, será que o Monarque era uma voz assim tão impactante, que se ele não fosse calado, ele ia mudar o Brasil? Eu não acredito nisso, eu acho que ninguém acredita, mas ele serve como exemplo. E aí outras pessoas, obviamente, vão se calar, como tem se calado, ou no mínimo, medido imensamente as suas palavras, para não virarem alvos. O mais assustador, como sempre, é que não há a quem recorrer. recorrer à questão das armas de fogo, hoje a gente vive essa realidade. Então, vamos pegar aí, por exemplo, a questão dos clubes de tiro. Se proibiu, por decreto do executivo, ou seja, uma simples canetada, que haja o funcionamento de clubes de tiro a menos de um quilômetro de qualquer tipo de escola. Portanto, vou dizer aí que 99,9% dos clubes que estão hoje em área urbana, eles não poderão continuar funcionando daqui 18 meses. Bom, você desapropriar um clube, ou que já está instalado alguns deles, como, por exemplo, nós temos aqui em Santa Catarina, o clube mais antigo do Brasil, que fica em Brusque, cujo Dom Pedro II foi um dos fundadores e atirador, esse clube está na frente de uma escola. E ele vai ter que parar de funcionar pelo decreto. Bom, numa situação dessa, a quem a gente recorreria? Ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, para mostrar que esse decreto, não só ele é ilegal, como ele é absurdamente, claramente inconstitucional, acabando, inclusive, com o direito de propriedade, de uma forma muito clara. Porém, nessa configuração que nós temos, o SF, que já deram várias provas de como eles julgam essa questão das armas de fogo, a gente chega à conclusão, obviamente, que não dá para recorrer. Ou seja, a gente vai ter que se contentar com esse decreto, fazer os ajustes possíveis, porque, como eu digo, o que é mais assustador, não há a quem recorrer. No Congresso Nacional, nós não temos maioria, em especial no Senado, mesmo que houvesse essa maioria, mais uma vez, o que aconteceria? Esbarraria mais, como já foi assim no governo passado, no SF. Então, realmente, é uma situação aterradora. A palavra é essa. A Ana pediu, então, vamos ouvir mais uma vez a fala do Monarque. O congressista lá, o Gustavo Gaia, me chamou para falar sobre censura no Congresso. E eu vou. Se eles me chamarem, eu vou. Eu quero que se... Cara, eu estou até a morte. Eu estou até a morte. Eu estou até a morte. Se eu morrer, eu morri. Mas não vou parar de lutar. Até a morte. Não tem. Não tem nada que eles possam fazer comigo que vai... Eles podem tirar contrato do Rumble, pode fazer qualquer coisa. Não tem nada. Nada que vai fazer eu parar de falar o que eu penso. Não tem nada. Não tem nada. Eles não podem vencer a minha alma. Eles não podem. Eles não conseguem. Eles não têm controle. Porque eu não estou nem aí para dinheiro. Eu não estou nem aí para ser queridinho da lacração. Eu só quero defender o que eu acho certo. E eu vou até a morte. Até a morte. para isso. Não tem. Não tem. Para mim vencer, eles vão ter que me matar. E é isso. O que eles podem tirar de mim que eles já não tiraram? Eu já não tenho mais direito à prosperidade. Eu já não tenho mais direito a construir nada. Vamos tirar o quê? Ana, você fecha também essa pauta número 2. O que eles podem tirar de mim que já não tiraram? Eu já não tenho mais direito à prosperidade. Eu já não tenho direito a construir nada. É inacreditável isso. Eu vou fechar essa pauta, Lacombe, com uma decisão do próprio Alexandre de Moraes sobre liberdade de expressão. Porque aqui a gente tem que ser um disco arranhado. A imprensa, a velha imprensa carcomida, de joelhos a esse sistema, também já carcomido, não traz absolutamente nenhuma honestidade ao debate público. Então, peço à nossa audiência, vocês podem achar na internet a íntegra do relatório da ADI 4451, o relator Alexandre de Moraes, de 2018, sobre liberdade de expressão. Vou ler um trechinho só, mas está lá. Vocês acham a íntegra que é uma decisão magistral em defesa da liberdade de expressão daquele Alexandre de Moraes de 2018? Provavelmente seria enquadrado com o Alexandre de Moraes de 2023. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão, tendo por objetivo não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. Tem muito mais, mas eu vou ler só o último ponto. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. fecho aspas, ministro Alexandre de Moraes, relator, ADI 4451, 21 de junho de 2018. O que aconteceu com esse homem? Foi abduzido pelos aliens? É, e aqui no chat o pessoal estava lembrando do Alan Frutuoso, que foi preso quando tentava embarcar com a família para a Argentina, cacique Sererê, que está lá acho que nove meses já preso também na Polícia Federal, e as informações que chegam é que ele tem a saúde fragilizada já, então é uma situação muito delicada.